Fala sobre empregos, porque a geração de empregos em Três Lagoas, a gente segue a todo vapor. São mais de 100 oportunidades de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador, mas ainda preencher essas vagas tem sido tarefa difícil. Eu conversei com o diretor da Casa do Trabalhador, o Jean Carlos, que fala sobre essas oportunidades de emprego. Vamos acompanhar. É isso aí, o nosso atendimento das 7 da manhã até as 17 horas. Nós não fechamos para horário de almoço, hoje nós disponibilizamos 149 oportunidades. São 149 oportunidades. Eu sempre lembro, é muito bom que o trabalhador venha presencialmente para ser atendido, porque dessas 149 vagas, durante o dia pode mudar no sistema. Então nós temos oportunidades como para trabalhador agropecuário em geral, soldador mecânico, oficial de serviços gerais, motorista entregador, motorista de caminhão, mecânico eletricista de veículos automotores, oficial de serviços gerais e mais. Então corra para a Casa do Trabalhador e aproveite a oportunidade para que você possa estar agregando no mercado de trabalho. Jean, hoje vocês estão disponibilizando muitas vagas. Vocês têm conseguido preencher todas essas vagas ou vocês têm encontrado dificuldades? Não sempre sobram. Sempre sobram muitas vagas. Inclusive, nós estamos recebendo pessoas de fora. É como o governador citou em uma entrevista. Hoje, o Mato Grosso do Sul, sobram vagas e faltam a mão de obra. Isso é uma grande dificuldade em nossa região. Faltam, portanto, mão de obra. Geralmente, essas vagas para essa semana são para quais segmentos, para quais setores? Olha, nós temos aí praço algueiro, agente de reciclagem de materiais, auxiliar de expedição, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de logística, tanto para o comércio, mas quem sempre está saindo na frente aí, são as empresas de celulose. Vocês começaram a receber muitas pessoas já de fora ou já? Sim, do Nordeste, entendeu? Da região Norte, né? Nós temos aí muitas pessoas que estão chegando da região Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Brasil em um todo, chegando muitas pessoas procurando a oportunidade em Três Lagoas. E aí, a Casa do Trabalhador de Três Lagoas pode ter novidades futuramente? Pode melhorar ainda mais o seu atendimento, contar com mais novidades? Isso, até a gente estava conversando em off ali, né? Nós temos aí uma oportunidade aí, ou seja, temos aí uma novidade muito boa para Três Lagoas e toda a região, onde nós vamos estar em primeira mão registrando aqui, para que você possa ficar mais contente, satisfeito, e ainda tendo aí maior oportunidade de adentrar no mercado de trabalho. É uma estrutura fantástica, vem chegando aí para Três Lagoas, juntamente com a Fundrabe, que é uma parceria Estado e Município. Normalmente para junho, a gente deve saber quais são essas novidades, né, Jean? O que deve ser melhorado aqui na Casa do Trabalhador, que diariamente é o que você disse, né? Tem atendido muitas pessoas, não só para a questão de emprego, mas a questão do seguro. O que mais que vocês oferecem? É isso aí. De repente a pessoa tem dificuldade da entrada no seguro-desemprego, nós temos aí uma equipe preparada, tá? Carteira de trabalho digital também, nós temos aí, né, uma equipe preparada para atender. Então, isso ainda vai emergir ainda mais, né? É uma novidade, é uma surpresa, eu tenho certeza, não só Três Lagoas, mas toda a região vai ficar satisfeito aí com essa surpresa que nós estaremos aí divulgando muito em breve aqui. Tchau, tchau.